O cenário era de um sonho, um sonho tão real O começo de uma história pra brincar O tempo vai passando e a gente não vai se conhecendo Contamos os segredos, dividimos o sentimento Mas tudo pode estar guardado em algum lugar É hora de partir, vamos juntos ser feliz Be a ha, be 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 a ha, be a ha Best friend forever Be a ha, be be a ha, be a ha Best friend forever A amizade trouxe essa linda canção Cada um é diferente, mas a gente se entende O que o coração nos fala, precisamos escutar A chance de aproveitar e os sonhos alcançar Mas tudo pode estar guardado em algum lugar Já é hora de partir, vamos juntos ser feliz Be a ha, be 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 a ha, be a ha Be a ha, best friend forever Be a ha, be 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 a ha, be a ha Best friend forever Be a ha, be 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 a ha, be 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 a ha Miah, rap, con a Chancellor Miah, rap, miah, rap Miah, rap, con a Chancellor Miah, rap, yui, miah Miah, rap, con a Chancellor